O que é que eu vou pagar pelos outros, cara? Relaxa, fica quietinho aí. O que é que eu tenho que pagar pelos outros? Relaxa, fica quietinho. Vamos aí em cima, gente. Relaxa, fica quietinho. O que é que eu tenho que pagar pelos outros? Relaxa, deixa o carro lá, enquanto é que é você, fica quietinho. Não, 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 não. Você não pode ficar mexendo assim, não, companheiro. Eu vou pegar pelos outros. Obrigado. Obrigado. Caramba. 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 A hora de me ter parado é o que que eu fiz e o cara não dá um pouco Relaxa Fica no batom dele pra que ele ia parar Não? Você já está quietinho Relaxa, fica quietinho Não deixa levantar porque ele não sabe o que que aconteceu Já tiraram ele de lá Não, vai lá 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 Poxa